Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um teste aqui pra vocês desses dois carregadores originais da DJI Esse aqui que é o de 30 watts, esse menorzinho né, pra carregar nessa pecinha aqui, que é aquela que vem no Avata E esse aqui que é o de 65 watts pra carregar na régua do kit Fly More, tá? Vocês não podem de maneira alguma colocar o de 65 pra carregar nessa pecinha aqui, porque senão vocês vão queimar a pecinha aqui, tá? E se quiser inverter aqui ó, de 30 watts e colocar na régua do kit Fly More, até pode colocar, só que não é o indicado, tá bom? Então a gente vai fazer esse teste aqui pra vocês sem enrolação, eu vou cronometrar, coloquei o cronômetro aqui E já tá tudo ligadinho, tá? Aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó A bateria tá em torno de todas as duas, tão em torno aí de mais ou menos 33% de carga, tá? Todas as duas, deixa eu alinhar certinho pra ficar, beleza Então pessoal, isso aqui pra quem não sabe, é uma régua protetora anti-surto, tá? Essa peça transparente aqui ó, isso aqui ele vai proteger os aparelhos que aqui estiverem conectados De curto-circuito na rede elétrica, né? Relâmpago, trovoada, tudo que atingir a rede elétrica aí da casa de vocês Ele vai proteger pra não deixar chegar até nos aparelhos que estiverem conectados aqui, tá? Pode ser um notebook, pode ser um celular, o que for, bateria de drone, né? O que vocês estiverem carregando aqui Por exemplo, fechou um curto lá na rede elétrica da casa de vocês, né? Ela vai vir pelo fio, tá, tá, vai chegar aqui Tem esse tipo um disjuntor aqui ó E daí quando ele estiver ligado, vai chegar até aqui e ele vai desarmar, entendeu? E não vai deixar passar pra cá Então é uma... a marca disso aqui é a Clamper, tá? É um acessório muito bom Beleza galera? Então eu vou começar o teste então Tá, eu vou ó, a partir do momento que eu ligar aqui, os dois vão começar a carregar Eu coloquei o cronômetro aqui porque eu pretendo acelerar o vídeo e também dar alguns cortes Aí no final eu volto pra dizer pra vocês aí o que que eu tô achando desses dois carregadores aqui E qual que vale mais a pena, beleza? Vou ligar aqui então E qual que vale mais a pena, beleza? E qual que vale mais a pena, beleza? E qual que vale mais a pena, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.